Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, eu vou fazer um vlog de uma hora E eu vou mostrar todinho o que vai acontecer no show da Rafa e Luiz Então vem comigo! Eu já comecei a me arrumar, ó, eu fiz um delineado rosa Passei um glitter, só que adivinha, na hora que eu fui tomar meu banho, borrou tudo Mas aí eu vou tirar só o glitter, porque o delineado ficou lindo Olha o meu look, ó, sainha, blusinha E eu vou colocar uma blusa de frio, quando fizer frio, né gente? E olha a minha bota, que linda, olha esses estratos aqui E essa daqui é a blusa de frio, que eu vou colocar quando fazer frio, né? E agora eu vou passar o meu perfume Pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro, né gente? Agora eu vou mostrar o look do pessoal aqui da minha mansão Primeiro vai ser o da Liz, que ela está aqui Olha que gata, gente, ó A Liz boladona, é boladona e fofa ao mesmo tempo Agora eu vou mostrar o look do Renan O meu pai, que já tá aqui na frente E aí, meu amor? Tá bonita pra caramba, hein? E esse cabelo aí? Ai, Deus Tá perfeito, ó, vou mostrar meu look aqui pra vocês, galera Tô indo com a blusinha branca, básica Básica não, né gente? Assim, tá muito bonito Coloquei uma calça... O que que é essa aqui? É um cinzeiro Tênis, sapatênis também No mesmo tom da calça, né? Ó, de zero a dez, eu tô dez Agora eu vou mostrar o look do Brito, ó Olha! Pera aí, pera aí, pera aí Mano, pera aí, você... Cara, você tá muito top pra essa ocasião Olha isso Um óculos de sol Um óculos de jorda Uma calça de espreta E olha... Uma jorda no pé Ó, roxa com preto e branco Ô, você ganhou, Drito De zero a dez, eu tô mil Eu acho que eu tô bem alinhado pra essa ocasião Vai ser o look ganhando o meu E aí, você falou do meu look, tá dez, de mil, né? O que que foi? Tive uma ideia Uma ideia? Eu vou te lançar um grande desafio, Sofia Mas qual desafio? Eu não vou lançar pro Brito Porque eu sei que o Brito é rei dos desafios E todos os grandes desafios que eu lancei pro Brito Ele venceu Então hoje o desafio vai ser pra você, Sofia Qual será? O desafio será Você conseguir levar essas duas figurinhas pro show Entrar no camarim da Rafa e do Luiz E fazer eles autografarem aqui atrás Um autógrafo da Rafa E um autógrafo do Luiz Tá lançado o desafio Mas isso é muito difícil Por ser a Rafa e o Luiz Eu acho que vale a pena qualquer esforço Lembrando Que o primeiro desafio vai ser a Sofia Entrar no camarim deles Esse desafio é muito difícil Esse aí é a parte mais difícil Primeiro Que quando tem um desafio Tem que ter um prêmio, né Sofia? Então eu acho que é assim, ó Se ela cumprir esse desafio A Sofia merece dois carméis de fio O que que você achou? Ah, eu achei uma ótima ideia Legal Só que além dos carméis de fio Que você vai dar pra ela, Brito? Não, não É você que fez o desafio Tá bom Eu dou os carméis de fio Mas só se você daí de casa Deixar o like E se inscrever no canal Afinal de contas Esse desafio é muito difícil Mas assista até o final Pra você descobrir E se eu conseguir ou não O autógrafo da Rafa e Luiz Oi, Carlos Oi Nossa senhora O cara parece um bocadinho Uau Olha o look dele Preta Básica Shopping Calça preta Calça preta Básica E um Jordan Olha como é que fala É um banca De 0 a 10 do 10 Muito bom Olha só Esse aqui Ele pode vestir Pega uns panos de prato Lá Uma sacola de lixo Que vai ficar mais bonito Que todo mundo Olha aí O problema é que não tem nem jeito De ele ficar frio Agora vamos ver Como é que tá o look Do Brian Bololão Vamos lá Brian Olha Mas deixa eu explicar antes Tá Eu tô usando o preto Pra combinar com a calça E o tênis branco Pra combinar com o meu pelo, né É É o velho da lancha É cabelo É o velho da lancha Eu sou novo É o novo da lancha É o novo da lancha Tá aqui O velho da lancha De 0 a 10 Eu dou 10 Um look muito bonito Agora eu vou mostrar Do Renanzinho Renanzinho Pode abrir Olha Apresentei o seu look O look é branco e preto Minhas perninhas ficam grossas, né Eu dou 9 Só por causa da calça E da perna dele E aí, Renan Qual é a sua expectativa Pro show? Sofia, eu já peguei Minhox 3D aqui Pra me ver o Face Mais de perto Você sabe como é, né Mas pra quê? Pra ver mais de perto Que aí eu vou Deitar ele na porrada Mas até que esse óculos Ficou estiloso mesmo, hein Renan Que isso é tudo Tchau, Sofia Agora tô atrasada Se o Face vir pra perto de mim Você me protege, viu Eu prometo Não tenho medo de nada Eu sou Alice Baladona Oh yeah Galera, já estamos a caminho E eu estou muito ansiosa Pra assistir esse show Bom, como vai demorar um pouquinho Então eu vou dormir aqui nesse ombro, Vitor Ah, mas de novo, ué Toda hora o Renan dorme, cara É 5 minutos de viagem A gente dorme 10 minutos Ô, Cairnão Pode passar o dedo na minha boca Ó, você não vai dormir, não Por quê? Você não vai dormir, não Senão eu vou trollar você Ó E aí, gordinho, bololo Que na mão, mangueira? Eu tô muito ansioso pra ver o show também Só que eu tô com outro adulto aqui Vocês podem me ajudar Lá vai ter comida Ah, bololo Um só pensa em dormir O outro só pensa em comer Eu só sei que quando eu chegar naquele show Eu vou deitar o peixe na porrada Galera, a gente já está a caminho já Olha que lagoa maravilhosa E eu só quero saber aqui Quem consegue dar a volta nessa lagoa toda correndo? Eu não consigo Eu particularmente também não consigo não Mas eu acho que o Spider Brito consegue, hein Brito? Na verdade o Brito consegue superar todos os desafios Ele entrou na mansão da Sofia E a gente lançou vários desafios pra ele Inclusive, quem não viu lá no canal do Spider Brito 24 desafios pra ele entrar pra mansão da Sofia Assiste esse vídeo E depois você corre lá pra assistir Porque tá demais Assim como meus amigos Eu estou muito animado pro show Mas também tem uma coisa Que eu tô muito ansioso Eu fiquei sabendo Que lá tem um camarote Cheio de YouTubes famosos E a minha missão É entrar no camarote E fazer amizade com todos eles Deixem aqui nos comentários Se vocês acham que eu e o Lucas Vamos conseguir vencer esses desafios Chegamos aqui Olha só como o teatro tá lotado Gente, que coisa linda Gente, com certeza, sem dúvida Esse vai ser um dos maiores espetáculos Que a gente acompanhou Show da Rafa Luiz, sem dúvida É demais Olha essa energia, galera O show está lotado, Sofia Muito cheio, gente Muito cheio Sofia, você viu a energia da galera? Eu vi, tá no meu desafio Você vê que esse show vai ser insano Insano Olha só o trabalho A gente tá encontrando aqui O meu carruzinho, meu parceiro Lucas, parece que agora o show vai começar Regalão, sete buzinada, abre a bordeira Cara, olha essa energia, Cessô Gente, olha o tanto O show está lotado Galera, eu tô muito ansioso Pra ver o início desse show Cara, vai ser demais Agora, acompanha até o final Pra você saber se a gente vai conseguir Entrar no camarim da Rafa e do Luiz E conseguir superar o desafio De conseguir a assinatura na figurinha Da Rafa e do Luiz Será que a gente vai conseguir o autógrafo? Olha lá, olha lá Eu tô se confiando E o Face atrás dela O Face morreu na tavela Olha só quem acabou de chegar Serginho E aí, Serginho Quanto essa expectativa pro show, meu irmão? Eu tô muito ansioso Com certeza esse show vai ser irado Olha a energia desse teatro Tá lotado, Serginho Pai, será que o Face tá no meio da galera? Será, Sofia? Será que o Face tá no meio dessa galera E pegou a Stephanie? Eu não sei Isso aqui tá tão incrível Vou confessar que eu já perdi até a fome O show da Rafa e do Luiz É muito divertido Tá muito legal O Face é terrível Eu tô com muito medo dele Que legal Isso, vamos capturar o Face Vocês perceberam que a gente tá andando mais de um dia Vai procurar Isso deve ser porque a gente tá num sonho Eu percebo que todo mundo puxa a gente com a corda mágica assim, ó Não, não Não, não Não, não Não, não Tá atrás de vocês Acorda 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 Calma, calma, calma Eu só vou revelar quem é o Face E se você se inscrever no canal e esse vídeo bater a meta de 20 mil likes Brian, olha só que legal, cara Quantos produtos rapidinhos, mano Será que a gente vai ganhar algum, Carlão? Ai, eu quero ganhar o álbum Eu quero ganhar o estojo Eu quero ganhar figurinhas Eu quero ganhar tudo Eu também, olha lá as mochilas, o álbum Ah, quero levar isso tudo aqui pra casa Eu também Marcelinho, fala pra mim Qual foi a sensação que você teve quando entrou no teatro lotado, cara? Ó, eu fiquei muito feliz porque algumas pessoas me reconheceram Eu não tenho canal, não é só? É, eu não tenho canal, mas... Cara, o teatro todo, quando você entrou, foi abaixo E que energia Você também é fã do Marcelinho? É do Merdeque, é? Eu que é? Eu não sou seu fã Eu sou do Marcelinho Lazarinho Você conhece o Marcelinho? Tá de sacanagem, cara Mas deixa ele falar o que ele achou do show Ó, o show foi sim, só, sim, por final Nós descobrimos o verdadeiro Face Eu não esperava Sério? Claro E nesse momento a Rafa e o Luiz chegam no camarim E eu estava cada vez mais perto de completar o meu desafio Então eu corri neles e não perdi a oportunidade Foi só do show? Amém Ai, que bom O show maravilhoso, tá? Eu preciso cumprir um desafio Eu preciso você e a Rafa E essas são ultra raras, né, Sofia? E ó, e une o casal, ó Ela precisa cumprir esse desafio Ela vem com o desafio primeiro de entrar no camarim de vocês Dar um abraço em vocês E depois conseguir a assinatura nessas duas figurinhas ultra raras Vai conseguir um cumprir então E aí, Sofia, tá feliz? Muito Então vai lá dar um abração na Rafa e no Luiz Desafio cumprido com sucesso Valeu, Rafa Obrigado Valeu, Luiz Gente, e a figurinha que completa eles Uau, Sofia, você conseguiu cumprir esse desafio Mano, ela conseguiu mesmo cumprir o desafio Ela entrou no camarim da Rafa e do Luiz E conseguiu a assinatura, Lucas E você também conseguiu cumprir o seu desafio Você conseguiu entrar no camarim cheio de famosos Estamos muito felizes Galera, como vocês puderam ver O show da Rafa e do Luiz foi muito legal, né, Lucas? Foi muito irado, Sofia Eu me diverti bastante Galera, uma das partes que eu mais gostei Foi a parte que a Rafa e o Luiz Conseguiram capturar o Face E aí a gente descobriu que o Face Nada mais, nada menos Como eu já falei Nós só vamos revelar se esse vídeo bater a meta E sem contar que eu consegui cumprir o desafio Eu entrei no camarim da Rafa e do Luiz E consegui pegar o autógrafo dele Agora eu tenho duas figurinhas raras autografadas Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu cumpra mais desafios E esse foi o vídeo de hoje E se vocês gostaram Se inscrevam no canal e deixem o like Amo você Hoje eu vou mostrar tudo o que rolou no maior evento de entretenimento do Brasil Nesse mega evento eu assisti o show do Enaldinho, Rafa e Luiz e do Lucas Neto E tudo isso acompanhada com moradores da minha mansão Essa sem dúvidas é uma das experiências mais incríveis que eu já vivi na minha vida Acabamos de chegar aqui em São Paulo e nós vamos mostrar tudinho pra vocês A viagem é bem rápida Nós levamos apenas uma hora pra chegar aqui em São Paulo Gente, olha só como São Paulo é bem diferente Olha, os táxis são vermelho e branco Bem diferente da minha cidade Gente, nós acabamos de chegar aqui no hotel em São Paulo Onde nós vamos ficar hospedados E olha só como aqui é lindo E agora eu vou subir essa escada rola Tendo visto, esse hotel é muito chique E eu tô muito animada pra entrar no meu quarto E olha só que legal Aqui tem até uma placa direcionando os pisos e os quartos Agora eu vou mostrar pra vocês a sala de estar que tem aqui Olha só, tem essa poltrona Também tem essa E olha só que fofinho Essa mesinha E também tem esse tapete preto E olha só esse lustre Que lindo Agora eu vou mostrar pra vocês como é o meu quarto Bom, galera Esse daqui é o quarto que nós vamos ficar E olha só Aqui tem duas camas Essa de casal E também tem essa de casal No caso tem duas de casal E olha só que legal Aqui tem várias comidas Tem até um dos meus chocolates favoritos Deixa nos comentários qual é o seu chocolate favorito E olha só o que tem aqui também Uma televisão gigante E agora o melhor de todos Tem uma geladeira com várias bebidas aqui E a minha favorita Tadinho Nós três vamos nos divertir nesse quarto, né? E o que é mais legal É que, olha só Tem uma banheira Então com certeza Esse é o melhor quarto Mas agora eu vou ter que me arrumar Descansar um pouquinho Porque daqui a pouco eu tenho um encontro com a Maria Clara divertida Já estamos prontas Para ir para o evento E olha só o meu look Eu coloquei esse óculos Olha que chique E eu Eu coloquei essa blu aqui E também a casa E a bota é dourada É meninas Realmente vocês estão maravilhosas Estão muito lindas Deixa aí nos comentários Qual look vocês mais gostaram Se é o da Sofia Ou se é o da Liz Hashtag Sofia Amo vocês Hashtag Liz Oh yeah Galera, acabamos de chegar aqui no evento E daqui a pouco vai começar o show do Enaldinho Já estou muito ansiosa Eu também estou, Sofia E olha só, galera Como aqui está lotado Olha só o tanto de fãs do Enaldinho Daqui a pouquinho A gente vai assistir o show do Enaldinho E vai mostrar tudinho para vocês Galera, qual é a expectativa de vocês pro show? Eu acho que vai ser muito legal Sofia, eu estou com uma expectativa ótima Porque com certeza a gente vai se divertir muito E principalmente Eu estou muito ansioso para ver o show do Enaldinho E eu estou muito ansioso para comer muito É, eu acho que não tem prioridade não Porque o Bolonar está sempre por fora É, todo mundo está com isso, né, Bray? Galera, eu vou mostrar para vocês um pouquinho Do que está acontecendo aqui no espaço do evento Olha só Para aquele lado ali Nós temos alguns quiosques, ó E com certeza É o lugar preferido do nosso amigo Brian Bolonar É, Brian, mas ainda não está na hora, né? Eu acho que a gente precisa explorar um pouquinho mais aqui do ambiente O que você acha, Lucas? Eu acho que a gente pula o outro, olha lá Eu também E você, Elis? Eu acho que a gente tem que parar para lá E você, Sofia? Eu acho que a gente tem que parar para lá Galera, daqui a pouquinho vai começar o show do Enaldinho Olha só quantos fãs dele tem aqui Aqui está simplesmente lotado Gente, olha só que legal A nossa é roxa, né, Sussu? Eu achei muito legal, eu quero ir Galera, olha só Chegou a hora de tocar a música preferida do Brian Eu acho que a gente tem que parar para lá Isso é tudo o que eu desejo Vamos, fora, olha, é trocante Estudando em conta de hoje Com, bom, 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 de queijo Chora, olha, é trocante Estudando em conta de hoje Estudando em conta de hoje Olha só o tamanho da fila Gente, a fila estava muito grande 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1 Olha só, gente, como ela está linda Bom, galera, como prometido Aqui está Maria Clara Oi, eu sou mulher que está com ela Do canal Família Sou Feliz Manda um abração e um beijo Para essa princesa Marquejão Amo vocês Convite para você da Sofia e Liz Tem que ir lá para BH passar a temporada com a gente Combinado? Tá bom, combinado Aí sim Gente, olha só um pedacinho do dia Gente, olha só um pedacinho do dia Olha só um pedacinho do dia Eu também vou querer ver Quem vai gritar mais quando ele entrar? É galera, como você sabe Eu gosto muito de desafio E esse desafio que o Braem Bololô lançou Vai ser insano Deixa aí nos comentários Quem vocês acham que vai gritar mais alto? Hashtag É galera, realmente esse festival é fantástico É o maior festival do Brasil Vem ali Pô, tem até uma bandinha para a gente Vamos lá dançar? Vamos lá, sessor É galera, como vocês sabem Todos os moradores da mansão da Sofia São muito animados E agora chegou essa bandinha Claro que a gente vai dançar, né? Rapaziada, como vocês sabem O Borolão está sempre na broca E o Lucas acabou de comprar uma batata com cheddar E eu vou pedir ele um pouquinho Ei, Lucas Você vai me dar um pouquinho nessa batata? Não, não consigo Por quê? É de jogar uma luta de baseira E se eu te bater também? É de barra, né, Borolão? Vamos ver aí, Lu Eu acho que agora que é o show do Eraldinho Galera, o Brasil vai se sentar e fora É galera, simplesmente o show vai ser demais Porque nós estamos lotados E tá todo mundo cantando a música do Eraldinho E o tempo está insano Galera, daqui a pouquinho ele vai subir no palco A gente vai mostrar pra você O novo show vai quebrar hoje Vai ser incrível Galera, nós estamos realmente pertinho do palco E eu vou mostrar pra vocês Será que ele vai entrar? Agora Tomara que sim Eu tô muito ansiosa Gente, eu tô muito feliz Eu gosto muito do Eraldinho Gente, olha só Eu tô acabando de chegar Uma artista de circo A gente vai se apresentar agora Olha só Ela tá escalando na corda Nossa, que legal Eu sempre quis fazer isso Galera, simplesmente insano o show do circo O show do Eraldinho Eu tô gostando muito Olha só Azul no colorido Para vocês abriu o modo do olho Deixem nos comentários Como é que o amor é que tem isso? Gente, deixem nos comentários Qual personagem Eu não sei se você vai ter mais o que gostar Eu pergunto palhaço Os palhaços saíram Gente, olha só Foi Naldinho Será que foi o Zé que pegou ele? Ai, eu tô com muito medo Que legal Gente, acabou de começar o show do Eraldinho E particularmente eu tô achando incrível E você, Eraldinho O show tá muito bom O espetáculo tá muito legal É fora os palhaços Gente, olha só O novo boneco Eu ainda não vi Ah, não Nem o deles é Eu tô com ela Eu tô com ela Eu vou ligar pra polícia Eu vou ligar pra polícia O Eraldinho vai ligar pra polícia A Larissa, desde a hora que ela subiu Mas o meu celular não pega sinal Não pega Eu tô com ela Eu sou o que é A Larissa A Larissa Ela desapareceu Então não vai ter Ela tá junto com ela Eu posso Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Eu pensei nisso antes Gente, a Larissa Apareceu Eu sei quem tá por trás Isso é tudo Claro É o palhaço que tá fazendo isso tudo O que é que eu estava O Zé que toquei Não palhaço ou o Zé Eu acho que é o Zé Eu acho que é o Zé Estranho Eu acho que é o Zé Eu acho que é o Zé Eu acho que é o Zé Tá muito legal Tá muito esquisito Vai ter um monte de barulho esquisito acontecendo Puxa, coisa estranha Isso não vai ficar assim Tá mexendo Ah não, que música é essa? O que tá acontecendo agora? De novo não Isso é um canhão de verdade? O que é isso? O que é isso? Olha só O Zé foi destruído O que é isso? São os palhaços Olha só uma bola É perigoso Essa foi por um pouco Essa bola é perigosa Ele tá conversando com os palhaços Tá muito enterrado Por segredo Eu Eu só sou um palhaço Eu sou um palhaço Tá fazendo uma hora Cascada do banheiro Você não precisa A hora de mim Não precisa se desculpar Tá tudo bem Boa sorte O que é isso? O que é isso? O que é o que aconteceu, gente? O que é o que aconteceu? O que aconteceu? Eu também pensei que é um palhaço que tava com trás disso tudo, com trás desse mistério, mas eu me enganei. Pra mim já deu. Eu tô ficando cansado, eu tô com fome porque eu ganhei toda a minha hip-hop e eu tô achando que eu vou embora. Olha, na mão. Pra mim já deu. Gente, olha só. A Larissa. Ai, ai. Ei, me like, me desculpa. Ai, me desculpa. Admirar, bombar, descer o diferencial. Ei, pra que tanta aflição? Realmente esse palhaço ele é muito malvado. Ele enganou o Heraldinho. É ele que pegou a Larissa. Você quer dizer alguma coisa, Brenner? Nossa, galera. A situação tá cada vez pior. Além do palhaço ter pegado a Larissa, agora ele pegou também o Brenner. E colocaram os dois agora dentro de uma caixa. Ah, não. Deixem nos comentários o que a gente precisa fazer pra ajudar o Heraldinho a recuperar a Larissa e recuperar o Brenner. Galera, o que é o Heraldinho? Foi bem divertido. Foi simplesmente muito divertido. E eu mesmo vou mostrar o show da Rápido isso pra vocês. Tchau, galerinha. Até amanhã. Tchau. Oi, galerinha. Tudo bem com vocês? Hoje é o segundo dia de evento. E qual é a expectativa de vocês? A minha expectativa tá mil, porque nós vamos acompanhar de pertinho o showzaço da Rápido e Luiz. Ih, peraí. E tem muito mais. Mas vocês só vão descobrir as novidades se ficar até o final do vídeo. É isso mesmo, galera. Então vocês nos acompanhem, porque daqui a pouquinho vai ter muita novidade pra vocês. Agora vamos chegar aqui no evento. E a energia desse lugar tá demais. Agora vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês, né, Lucas? É mesmo, Sofia. Esse lugar aqui tá incrível, né, Braia? Tá mesmo. E eu tô muito ansioso pra assistir o show da Rápido e Luiz. Então, já ia falar isso com você. Eu também tô muito ansioso. Vamos lá conhecer o espaço? Vamos. Galera, eu prometi pra vocês que quando eu chegasse aqui, eu ia contar uma novidade pra vocês. Mas a novidade é que eu fui entrevistada pela Yasmin. Daqui a pouquinho eu vou mostrar tudinho pra vocês. E agora eu vou perguntar pra Sofia o ponto principal de vir nessa ideia. Você acha que já tá na hora da gente comer? Não, né, Braia? A gente tem que se divertir um pouco primeiro. Ah, não, Sofia. Mas o Borolão tá sempre com fome. Agora não era de comer. A gente acabou de chegar. Verdade. Acertei o ponto. Então bora curtir primeiro. Vamos. É, Braia. Eu acho que você vai ter que esperar um pouquinho, amigão. Ah, eu faço esse sacrifício por vocês, meu amigo. Não é sacrifício não, né? Porque uma das principais atrações aqui do Kids House Festival é a música. E tá tocando simplesmente o Beatles. Nossa, é muito legal, cara. Deixe nos comentários se você também é fã dos Beatles. Eu sou muito. Eu gosto muito deles também. E se não, deixe nos comentários qual é a sua vana preferida. Aqui no evento tem uma apresentação da Patrulha Canina. E eu gosto muito de Patrulha Canina. Deixe nos comentários qual é o seu desenho favorito. Olha lá, gente. Quantas pessoas estão indo fazer foto com a Patrulha Canina. Deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito. A minha é Sky. O nome dos personagens são... Ah, são Sky, tem também o Chaser e o Rubble. Gente, olha só esse espaço aqui incrível. Mas Sophie, eu não quero entrar não. Senão eu sei igual esse mouse todo azul. Ah, mas eu quero. Porque eu também amo essa cor. E como vocês sabem, eu amo as cores. Queria muito ir. Porque tá muito colorido. Ai, galera. Deixe nos comentários qual é a sua cor favorita. A minha é roxa, mas eu também gosto muito de azul. Eu quero muito ir. Uau, gente. É muito brilhoso. É alto e brilhoso ao mesmo tempo. Isso é lindo. Parece neve azul. Você tem coragem lá dentro daquela cápsula? Sim. É, vai ficar toda azulzinha? Ficou um esponjo. Depois dela eu vou ir. Você vai também, Sofia? Eu quero muito que ela fique toda azul. Estou bonita e gritellhosa. E eu vou sair toda esponfa. Toda brilhosa, amor? Sim. Vai ficar top. Feliz. Eu tive uma ideia. E se fosse nós todos dentro dessa caixa de uma vez? Nossa, eu acho que não ia caber, né, Brian? É. Como prometido, eu tô aqui com a Yasmin. E eu vou ser entrevistada por ela, né, Yasmin? Isso mesmo, gente. Tô aqui com essa maravilhosa do canal Família Sofia e Liz. Você é perfeita. A Yasmin é uma bomba. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, gente. E no canal do vídeo você vai entrar, galera. Bom, então, eu faço os roteiros e aí eu gravo, eu vou me inspirando todos os youtubers pra me fabricar o vídeo do meu jeito. Mas, bom, olha, eu vi várias pessoas aqui me abordando pra tirar foto. Vamos ver, sair da internet, sair de uma tela, de um celular, de uma televisão. Pra ver com toda a equipe do canal. Então, se eu não é isso. Vem, galera. Uhul! Olha, então agora eu quero que vocês se apresentem aqui pra todo São Paulo. É, eu sou o Lucas, mas conhecido como homem fazia. E eu gosto muito da Sofia, só que monta pro Carlão. E eu sou conhecido como dona, amor. Como você sabe, eu tô sempre conforme. E eu sou o Carlão Bobadão, o pai da Sofia e da Liz. E essa aqui é a... Lizboladona. É, ninguém se mete com a Lizboladona. Vocês são perfeitos. São Paulo gosta muito de vocês, viu? Ah, Yasmin, você que é uma fogueira, a gente tá sendo uma honra, um privilégio de ser entrevistada com você. Porque a gente já começa a trabalhar muito tempo e você é brilhante. Parabéns. Ah, tá. Obrigada. Gente, eu queria saber, assim, o que vocês estão achando do evento, essas coisas, assim? Ah, tá muito legal. Tô gostando muito. O evento tá fantástico. Realmente, assim, a gente depositou bastante expectativa. Porque esse é o maior festival infantil do Brasil, né? A gente tá se divertindo muito, tem música boa, tem comida boa, a galera super animada. Tem a Yasmin. Então a gente vai fazer um super vlog, mostrando todos os melhores momentos desse festival de três dias. E vai sair lá no nosso canal, lá no YouTube, né, Braia? Com certeza. Nós estamos muito felizes por estar aqui. O carinho do pessoal de São Paulo, dos fãs de São Paulo, foi muito gentil conosco. A gente fica muito feliz. Isso mostra que a gente tá tendo um resultado bom no nosso trabalho, né? E a gente fica muito feliz e contente de saber. Esse cara é enorme do pessoal de São Paulo aqui por nós. Realmente é muito gratificante. Ai, gente. Mas muito obrigada. Vocês são incríveis. Então, gente, corre lá no canal deles pra ver esse vlog que vão mostrar tudo desse show incrível. Ai, eu quero mandar um grande beijo pra todos os meus fãs aqui de São Paulo. Porque essa onda é nossa. E de mais ninguém. Amo vocês. Gente, chegou o grande momento. Vai começar o show da Rapi Luiz. Ai, Sofia. E eu tô muito animado pra esse show. Na verdade, a gente já viu lá em Belo Horizonte. Foi muito maneiro. Mas eu quero ver de novo. Será que hoje eles vão tirar a máscara do Face? Eu tenho certeza que a gente vai se divertir bastante com esse espetáculo. Ai, com certeza vai ser incrível. O Face tá atrás de você. Ei, não. Não teve trolão de uma hora dessa? Desculpa, Galo. Ai, eu tô muito ansiosa pra esse show. Eu tô muito animada. Ai, esse show é incrível. Se o Face aparecer, a gente precisa correr dele. Porque eu tenho muito medo. Você também sou eu que tava saindo atacada. Uma vez tem que sofrer, né? O Face sempre aparece quando alguém tem um pesadelo. E eu tenho muito medo dele. Livro dos Enigmas. Esse tal livro dos Enigmas estaria aqui na biblioteca. Vocês lê o nome do Enigma. Será que eles vão encontrar o livro? Eu acho que sim. Manda que eles consigam. É, ninguém sabe capturá-lo de uma vez, não todas. Seria um sonho. Luiz, foi um sonho. Eu tenho certeza que eles vão conseguir capturar o Face. Sofia, eu torço muito pra que eles consigam capturar o Face. Porque o Face vive invadindo a mansão Rafa e Luiz e vive atormentando a vida da Rafa. É verdade, pai. Eu não quero que isso continue. Eu também não. Gente, vocês têm medo do Face? Eu tenho muito medo do Face. Se ele chegar aqui, eu vou chamar a Liz Boladona pra ele. É, com certeza a Rafa e o Luiz deveriam chamar a Liz Boladona pra botar o Face pra correr. Gente, deixem nos comentários se vocês também têm medo do Face. Eu tenho muito. Eu tenho bastante. Eu também. Gente, amara que a Rafa e o Luiz encontram a Stephanie. Ela está na sorveteria. A Rafa e o Luiz entraram. Eu acho que já vão encontrar a Stephanie. É, isso claro que não. Ela está na sorveteria. Ela está na sorveteria. Ela te prometeu algo, não cumpriu? Também não. Ela pegou uma coisa emprestada pra você, não te derrubou? Bom, eu tinha. Já entendi, Luiz. Também não. É, também não. Então eu vou procurar. É. Eu vou procurar. Não, não, pera aí. Isso. Vai pra ali, eu vou borrar. Não, eu encontrei a gente. Não, eu vou procurar. Eu vou procurar para lá. Para cá. Eu vou procurar. Para o outro lado. Ei, está ali, Rafa. Onde? Abra. Ai, eu vou lá. E a Rafa, que é nascereiro, conhece, não? A gente terá feliz da próxima vez com a outra. Sai do colô, não. A Rafa, não, 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 não. Eu acho que eu não estou escondendo nada aí atrás. Como é que não vai vivendo? Eu acho que é atrás da mão da Stephanie. Eu acho que é a Rafa do Luiz. Está procurando. Eu sabia que eu estava acerto. Então o Luiz precisa ver. Mas pera aí, já deu o Luiz. A gente precisa manter esse livro em segredo. Eu conheço o Luiz e o pedido vem do Rádio da Bíblia e do Stébis. E depois você ia inferir, Stébis não tem quem. Eu também não sei sobre isso. E eu preciso ver o quê? Você vai ter o meu filho agora. O Luiz apareceu. Agora precisamos abrir o portal. Pra quê? A gente deixa o portal lá, a gente deixa aqui. E o que você já sabe sobre esse portal? A Rafa, o Luiz, está tentando pegar o meu filho. E agora a Rafa está tentando pegar o desfile, só que o Luiz é muito alto e ela é muito baixinha. Isso, agora a gente vai fazer tudo juntos. Tá, mas ele pode levar até o Face. Eu não sei se eu posso chamar ele de sorte, mas diz que precisamos de quatro pessoas. Quatro, um, dois, três, quatro. Então precisaremos de mais um... Gente, esse é o Face apareceu, viu? Eu não sei o que é aquilo, mas parece que eu não sei. Gente, realmente o Face e o Espião são assustadores. Agora além do Face e o Espião, apareceu um Face pequeno. Sofia, mas a gente está morrendo de medo também. Eu estou com mais medo que todos vocês, eu tenho certeza. Me protege, Sofia. Não, você que está me protegendo. Não, eu estou com muito medo. Gente, eu gosto muito da Rafa. E eu acho o Luiz muito maneiro. E eu gosto muito da Stephanie. Deixe nos comentários qual personagem você mais gosta. O Face apareceu de novo. Pegou o livro dos Enigmas. Ai, e agora, Sofia, o que eles vão fazer? Ai, eu não sei, Lucas. Será que nesse livro dos Enigmas tem alguma receita de hambúrguer bem gostosa para a gente comer agora? Não, não, Brian. Essa música é do meu pai, o Carlos Mombatão. O Face está furioso. O que você está furioso? Quem será que é o Face? A gente precisa tirar a máscara dele. O Fernando está dormindo uma hora dessas. O Fernando precisa lembrar a última coisa que o Face falou para ele abrir o portal. A Rafa e o Luiz são bem mais espertos do que o Face. Se a Rafa e o Luiz precisar de mim e a minha equipe, a gente vai ajudar eles. Galera, galera, alguém poderia me dizer que hora que vai ser o Recreio? O Recreio é uma das minhas horas favoritas. A minha é a educação física. E a sua, Brian? A minha, com certeza, é a merenda. É, porque o Brian está sempre com fome. Ah, gente, o Luiz é tão romântico. O Luiz encontrou a chave. São quatro corações. Sofia, todas as peças estão se encaixando. Eles abriram o portal, agora eles precisam pegar o Face. E eles precisam ser rápidos, antes que o portal feche. O Face apareceu de novo. Eles passaram pelo portal, mas o Face foi atrás deles. O Luiz vai encarar o Face. Ele é muito corajoso. Eu não teria coragem. O Luiz vai encarar o Face, mas o Luiz vai encarar o Face. Sofía, deixa eu só te fazer uma pergunta. Está na hora de comer? Não, né, Brian? Mas quando vai chegar essa hora, Sofía? Eu não sei se você pegar o Face. Gente, o Face apareceu de novo. Tomara que ele não faça nada com a Rafa, Luiz, Stephanie e o Fernando. O portal vai fechar, assim eles não vão conseguir passar mais. O Face pegou todo mundo. Agora todo mundo está em perigo. Deixe aí nos comentários se vocês vão ajudar a gente a salvar a Rafa e o Luiz. Isso, gente. Bate palma para ajudar a Rafa e o Luiz. Gente, o Luiz vai enfrentar o Face de novo. Eu acho que pelo menos dessa vez ele vai conseguir enfrentar o Face. Olha só, gente. A Rafa voltou com toda a turma dela com uma corda para amarrar o Face. Agora ela captura o Face. Vai dar certo, vai dar certo. O duelo está muito emocionante. O duelo está muito emocionante. Isso, a Rafa conseguiu. Eles capturaram o Face. Agora eles vão mostrar quem que é. Isso, a Rafa e o Luiz conseguiram ver seu Face. Mas, se espera, apareceu outro Face. Nossa, e agora? E vocês também querem saber quem é esse Face? Se inscreva no canal e deixe o like. Amo vocês. Até amanhã. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro e último dia de evento. E como vocês viram, o primeiro dia e o segundo foram fantásticos. Nós assistimos os shows do Enaldinho e da Rafa e o Luiz. E hoje será do Lucas Neto. Até lá. Tchau. Gente, estamos aqui no evento Kids House e Facebook. Lá no palco está tocando Beatles. E está muito legal. Agora nós vamos curtir juntos. Vem comigo. Eu quero muito ir na Casa Mágica da Gabi. Porque parece que ela é muito legal. E você, Liz, você quer ir? Eu quero, Sofia. Então vamos lá, produção. Liz, quer saber? A vila está muito grande. Então o que você acha da gente ir lá na Princesa de Pijama? É muito mais legal. Vamos lá. Vem comigo. Gente, essa música está muito legal. Aqui no evento está muito cheio. Olha o palco, gente. Eu estou gostando muito do evento. Gente, vem aqui onde nós queremos ir. Olha só. Gente, a fila da Princesa de Pijama também está muito grande também. Eu não quero ficar uma hora deitada lá na caminha, né? Então, agora a gente vai em outro brinquedo. Liz, e qual você quer ir? Na Turma da Mola? Estante Mágica da Gabi? Ou do... Do Toddynho e do Bob Esponja. Qual que você quer ir? Do Bob Esponja. Do Bob Esponja? Sim. Então vamos lá, galera. E também tem uma cápsula que é toda azul. E eu amo essa cor. Eu gosto muito. E você, Liz? Eu também. Eu já fui lá. É muito legal. Você imagina que está no fundo do mar. Sério? E também é tudo brilhoso. Eu gosto muito. Vamos lá, vai. Vamos. Gente, olha só que legal. Como eu disse aqui, é tudo colorido. E agora, nós vamos ali naquela cápsula. Porque é tudo azul. É tudo azul. Vamos lá, Liz? Então vamos. Só que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Porque já tem dente na fila. Então vamos entrar na fila para a gente não ficar perdendo tempo, né, pai? E aí, você está gostando do evento? Princesas, esse simplesmente é o melhor evento que eu já fui em toda a minha vida. Gente, tem muita diversão por aqui. Olha só. Tem aquele escorregador gigante. Tem esse estande aqui, ó. Maravilhoso do Bob Esponja. Tem muitas outras atrações. Nós já mostramos também o do Patrulha Canina. E hoje, nós vamos curtir nada mais, nada menos que o show do Lucas Neto, né, Gabilha? Isso. Eu gosto muito dele. Eu assisto muito ele. Ele é um dos meus youtubers favoritos. Gente, hoje no terceiro dia de evento, está lotado. Mas agora eu já estou esperando o show do Lucas Neto. Olha só, porque já tem dente no palco. Gente, é claro que eu não vou curtir o show do Lucas Neto sozinha, né? Olha quem chegou. Sofia, deixa eu te fazer a... Não! Nossa, Sofia, eu nem perguntei. E aí, Sofia? Sofia, os três dias a gente fez isso. E está na hora da dança! Gente, a Sofia foi tirar foto com alguns fãs. Enquanto isso, a gente vai cobrir um pouco do evento para vocês. Bora lá, Lucas! Ô, Brun, vamos naquele canto ali, bora? Está bem legal! Agora a gente vai mostrar para vocês o talento escondido do Lucas. Pode ir? Vai! Eu não sei o que está acontecendo com ele. Agora é o vídeo, bora lá lá! Vai, bora lá lá! Vão, 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 vão! Agora é a saída, na dancinha do gato. A gente acabou de chegar na área do Toddynho. Olha para vocês verem o tanto de gente que gosta de Toddynho. Deixe nos comentários se você também gosta de Toddynho. E agora, galera, é hora da foto. Faz foto, Bala, Lu! Calma, nem abriu a câmera ainda, Lucas. Desculpa! E as fotos já estão sendo impressas. Já já a gente vai mostrar como ficou o resultado para vocês. E você viu minha posta e lembrou o Toddynho, né? Mas eu também te ajudei, né, Lucas? É mentira. Eu vou lamber essa câmera. Gente, esse foi o resultado na nossa foto. Deixe nos comentários quem você acha que ficou mais engraçado na foto. Eu ou o Lucas? Não! A moça tirou na hora errada, então só tirou na minha meleca. Ah, mas até que você gosta de comer meleca. Mas a moça não era para ter tirado nessa hora, agora todo mundo sabe. É, deixe nos comentários se você também já comiu meleca. Gente, agora a gente acabou de chegar aqui na fenda do biquíni. Onde que mora o Bob Esponja e o Lula Molusco. E o Patrick também, né? Patrick! Deixe nos comentários qual personagem você mais gosta. Eu gosto do seu seguirijo. Seguirijo. Não fala pra mim, pabu. Sirigueijo. Isso, vocês entenderam. Eu gosto do plâncton, mas ele me parece um plix. Você gosta de quem? De ninguém. De ninguém. Você quer minha receita? Não. Ah, bom mesmo. Doeu. Eu não aguento mais ser o editor desse canal, o filmmaker, beleza? Estou pedindo demissão aqui nesse vídeo para todo mundo ver. Tchau. Fica aí sem vídeo, seus bubão. Está sem o microfone, Mula. Olha lá, está sem o microfone. Agora a gente está demitido. Obrigado. Agora vai ficar uns quatro meses agora para pagar o microfone. Contratamos outro editor. Tchau. Um abraço para vocês aí. E falando, você quer ser o editor do canal, vai? Quer ser o editor? Se eu soubesse editar vídeo. Você quer ser o maker? Pode pegar o emprego agora. Oh, triste mesmo. Agora eu e o Lucas vamos ter uma experiência incrível aqui na feda do biquíni. Que é entrar dentro desse quadro onde vai soltar, como se chama isso? Os confetes, como é que é? É, o problema não é meu se você não sabe. É verdade. Então só acompanha. A gente está colocando o óculos agora aqui para a gente entrar no nosso tubo mágico. Ó, aqui não. Juliette, fala direito. Vamos embora. Essa redinha aqui é para pegar... Ah, a intenção dessa brincadeira aqui é capturar as águas-vivas. Ah, peguei. Ai, ai, que... Ó, água-viva não, Lucas. Ai, mãe. Está grudando em mim. Ai, ai, presta aqui. Vai. Água-viva. Ai, ai, ai. Água-viva. Eu não sou água-viva não, Bololô. Sai daqui. Eu vou pegar um tanto de água-viva. Por favor, eu pego. Agora eu pego. Eu vou pegar. Toma, não vai pegar com a mão. Não tem que ser carretinha, né, pateta. Ai, desculpa. Ó, Bololô. Eu não peguei nada. Eu só estou ficando sujo. Eu só estou engolindo esse tanto de... Não sei o que... Não sei o que... Vai. O que está bom, cocorrox? Foi esse? Ai. Não, doeu. Eu estou ficando... Agora eu pego. Uuuuh. Ai, ai, ai. Sai. Eu estou ficando todo sujo. Esse xixi está muito... Está muito bagunçado até agora. Eu não consegui pegar nenhum água-viva. Ai, Bololô. Ai, eu não aguento mais ficar aqui. Ô, moço, eu quero sair. Eu estou mais engolindo água-viva do que capturando. Olha isso aqui. Ai. Ó. Eu estou babando. Nossa, você está... Você está... Eu quero muita água-viva. É, gente. Eu acho que estragou o brinquedo aqui. Que? Isso. Eles estão falando para a gente... Olha a porta do morro. E agora a gente está preso aqui para sempre. Olha a porta do morro. Eu estou engasgando. Me empurra aí, Lucas. É sério? É sério? Não é zoeira não, Lucas. Me empurra aí. Não, agora eu estou precisando de verdade. A gente fica preso. Esperar o tempo que você está fazendo. Eu vou levar mais 30 minutos. Não, não. Vou te fazer. Então, pelo amor de Deus. Abre isso aí, pelo amor de Deus. Ai, eu vou trolar. Deixa eu ver se está aqui faz tempo. Nós temos o melhor editor do mundo. Olha para você ver. Vai para lá. Vai para tudo. Esse cara, por isso que nós amamos tanto ele. O boxe eu quiser. Eu posso cortar essa parte aqui, né? Eu acredito. Você vai deixar, né? Não, eu não vou deixar. Ah, beleza. Eu deixando. Esse é o pitbull de raça. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o... Ah, pincha. Ô, budogue. Uh. Quase é. Uh. Ah. Gente, daqui a pouquinho vai começar o show do Lucas Neto. E olha só quem eu acabei de encontrar. Amedrato. Gente, eu só quero fazer uma pergunta. Hoje tem show de vários artistas aqui, mas, Bololó, me ajuda. Quando vai ter show de vocês aqui? Porque eu, de verdade, achei que ficou faltando o show dessa turma. Vocês aí também já comentem muito aqui. Não seria ótimo o show dessa galera? Conta. Quando isso vai existir, Bololó? É só quando o pessoal de casa deixar nos comentários aí, ó. Show da família Sofini. Deixa nos comentários aí. Ó, eu acho que pra gente conseguir uma oportunidade de fazer um mega show aqui em São Paulo, vai ser quando o Amedrado escrever e produzir uma super música pra Sofia fazer um hit com ela. Nossa. Aí sim. Aí nós vamos arrasar. Meu Deus do céu. É. Você tá desafiada a fazer um hit de sucesso, explosão, pra Sofia soltar o golgão, né, Sassô? É isso mesmo. E eu vou cantar muito bem, igual você. Aí. Meu Deus do céu. Eu já tô ansiosa já, gente. Comenta aí pra isso acontecer. É aqui, mas deixa eu só perguntar rapidinho aqui, Sassô. Sassô, é que hora que vai ter a comida mesmo? Ai, Braia. Nossa, Braia, gente. Você sabe, né? Bololó tá sempre com fome. E outra. E Yasmin? Qual a sua expectativa pro show do Lucas Neto? Eu acho que vai ser perfeita, né, gente? Ele sempre arrasa. Gente, fala a verdade. Olha esse look da Yasmin. Tua. Olha isso. Essa cor é uma das minhas cores favoritas, o rosa. Gente, olha só. A Liz tá igual a Bololó, tá sempre com fome. Toda hora que eu olho pra ela, ela tá comendo uma pipoca. Ei, Liz, me dá um pouquinho dessa pipoca. Não, pega minha pipoca. Porque eu vim de lá, conheço os caras. Oh, yeah. Só você pode pegar. Olha, pra você ver. Só a irmã dela que pode. E a Medrano, você tá com moral? Eu posso? Lunch. Eu posso? Lunch. Não, eu posso trocar pipoca e levar você pra minha casa? Lunch. Ah, Liz. Eu vou levar você pra minha casa. Fiquei com medo dela falar. Não, não. Aprovou. É, Medrano, você tava com moral. Mas agora você tá querendo levar a minha fofinha. Como é que eu vou fazer? Agora já era, gente. E, ó, eu vou levar assim, porque eu não tenho medo. Eu também vim de lá e eu conheço os caras. Oh, yeah. Oh, yeah. Gente, olha só. Daqui a pouquinho vai começar o show do Lucas Neto. E olha só como aqui tá lotado. O tanto de gente que tem aqui no evento. Gente, olha só o barulho que as pessoas estão fazendo. É, pelo visto, eles gostam muito do Lucas Neto. Igual eu. Olha só que legal. Ele dá cambalhotas. E aí, Yas, você tá ansiosa pra começar o show? Gente, eu tô muito ansiosa. Eu quero ver todas as músicas. Eu também tô muito ansiosa. E você, pai? Ah, eu tô muito ansioso também, né, Sossô? Eu já tô aqui, ó. Já garanti o meu lugar bem aqui na frente do palco. Porque eu quero acompanhar tudo bem de pertinho. A gente já tá aqui com pessoas muito especiais, né? Com a Yasmin, com a Medrado, com o Braia Bololô, com o Lucas. E com a Liz Boladona também. É claro que eu não posso esquecer dela, porque ela é boladona, né? E a gente vai curtir tudo de pertinho. Vou mostrar tudinho pra vocês, galera. E aí, Lucas, qual que é a sua expectativa pro show? É, é, é porque eu vejo o Lucas Neto desde pequeno. Então eu tô muito ansioso, Sofia. Lucas, mas você ainda é pequeno. Mas, quando eu era... Neném. Eu não entendi não, né, Lucas? É, 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 eu tô ansioso mesmo. É! Gente, olha só o show já vai começar. Lucas! Eu gosto muito da Gi. Beijinhos! Gente, eu tô muito feliz e muito ansiosa pro show começar. Muita diversão. Obrigado a todos os participadores, aos parceiros, aos personagens. Ainda bem, galera, porque hoje é o último dia, mas eu queria que tivesse por toda a semana, porque eu gostei muito desse evento. E a gente nunca vai esquecer de vocês. Se você que não conseguiu garantir o seu evento aqui pro Kids House Festival, não fique triste, porque ano que vem nós vamos ter a segunda versão. Já vai começar o show. Já vai começar o show, que legal! Olha só, já começou, eu tô muito feliz. Que legal! Ai, eu tô muito feliz! Ai, eu tô muito feliz! 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 E o Lucas Neto já entrou no palco! Uau! 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 A Gi! Que legal! Eu gosto muito dela! Isso! A Gi já entrou no palco e eu gosto muito dela! O Lucas Neto também! E olha só como tá colorido! Eu gosto muito deles! Olha só como tá colorido! E como vocês sabem, eu amo as cores! Ei, Gi! Tudo bem? Deixem nos comentários se vocês também gostam do Lucas Neto e da Gi! O que você tá achando do show, amor? Tá muito legal! O que você tá achando, Brian? Tá incrível! Só que a Liz não deixa eu ver, toda hora fica jogando cabelo na minha cara! Liz! E aí, Liz? Você não vai deixar o Brian pra assistir o show? Eu não! O show era só pra eu ver! Ah, é a chance que você viu? Então eu vou deixar o Brian ver! Ah, é a chance que você viu? É! 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 Eu disse que o Lucas Neto não ia fazer um gol, né? Ele acertou a cabeça de alguma pessoa por aí, né? Não, mas esse Lucas é um perna de pau mesmo, né? Eu que sou bom, né, Brian? Eu tenho certeza que eu sou bem melhor que ele. E que você também. Eu sozinho ganho de vocês dois, seus dois patetos. Sabe como que me chama no futebol? Erro. De Romário. É o quê? É, mas vocês entenderam. Deixem nos comentários qual é o seu jogador preferido. E qual time você torce. 3? O policial conseguiu prender o ladrão. No caso, pirata, né, Lucas? É, é. E eu estava torcendo para o policial. É claro, né? O Vex sempre pede o mal. Às vezes não. Mas talvez sim, né? Bom, você fica esperto. Cuxa o que custar. O bem sempre vai vencer o mal. Uai, como assim, pai? Policial, não tinha prendido pirata? Pois é, filha. Eu vi o policial prendendo pirata. E sempre os aventureiros vencem o mal. Mas eu não sei o que houve. Parece que eles voltaram. Gente, olha só que legal. Parece que são astronautas na Lua. Parece que vai acontecer algo muito legal agora. Gente, olha só que legal. Tem dois astronautas e também tem um cara com perna de pau. Alienígena? Mas são astronautas. Como assim? Eu disse que eram astronautas na Lua? Eu acho que não. Eu faria a mesma coisa. Gente, olha só que é uma bruxa apareceu de novo. Parece que eles estão rolando um plano para acabar com os aventureiros. É, mas eu não posso deixar isso acontecer. A gente precisa ajudar os aventureiros a vencer os vilões. E olha só, apareceram vários. Eu acho que eles que são os envejosos. Eu vou ajudar os aventureiros a vencerem o mal. Porque aqueles ali são bem maldosos. Gente, comenta muito nesse vídeo para o Lucas ver que eles estão atrás dos aventureiros. Deixem nos comentários para os aventureiros chamar a gente para ir comer. Eu estou com muita fome. Ai, eu estou com muito medo desses zumbis. Pelo jeito, eu acho que eu vou ter que chamar a Liz Boladona para dar conta desses zumbis. Porque eu mesmo não consigo. Liz! Cadê a Liz? Chegaram os Power Hands. Os meus desenhos favoritos. Gente, deixem nos comentários se é Power Hands ou Aventureiros. Eu acho que é Aventureiros. Isso, os aventureiros venceram ao mal. Eu disse que o bem sempre vence o mal. Isso, eles disseram a mesma frase que eu. É, parece que existe alguém bem desastrado igual o Lucas, né? É o quê? Eu não entendi, Sofia. Deixem nos comentários se você conhece alguém mais desastrado que o Lucas. É, eu conheço só o Lucas. Yas, o que você está achando do show? Olha, até agora está maravilhoso. As encenações, os shows, as fantasias, está tudo maravilhoso. Eu também estou achando maravilhoso. Está super legal. E vocês aí de casa? Ai, essa bruxa é muito malvada. Será que o plano deles vai dar certo? Gente, olha só, pareceu um urso. Ai. É um urso ou uma pantera? O Lucas Neto é o príncipe mais engraçado que eu já vi na vida. O pirata pegou a espada do Lucas. Gente, o Lucas Neto recuperou a espada. Agora o Lucas Neto jogou uma tropa grande para ajudar ele a vencer o mal. Seixou, está muito legal. Está lutando com a pantera. A pantera atacou o Lucas Neto por trás. E é isso que eu vou fazer com você, Lucas. Se você não for lá agora e buscar uma pipoca para mim. Ah, está bom, mas eu já estou indo. O Lucas conseguiu se recuperar. Ai, que emocionante. Gente, esse foi um dos melhores shows que eu já assisti. E você, Yas? Gente, a produção foi incrível. As músicas estavam lindas. Eu amei também. Galera, realmente o festival é incrível. Teve muita coisa bacana. Na sexta-feira a gente acompanhou o show do Enaldo. Ontem, Rápio e Luiz. E hoje, nada mais, nada menos. Que Lucas Neto e que shows up, que energia, que vibe na presença da Yas. Tudo de bom. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês o pós-evento. E a gente vai sair para jantar, bater um papinho. A gente vai levar todos vocês com a gente. Então, continue aí. Galera, nós acabamos de jantar e agora a gente vai lá com o hotel, descansar um pouco. Porque amanhã a gente pega o bom. Então, até o próximo vídeo. Tchau. No vídeo de hoje eu vou fazer um super vlog para mostrar os melhores momentos do show da Belinha. E é claro que os moradores da minha mansão não poderiam ficar de fora deles. Hoje nós vamos fazer um vlog super especial aqui no canal. Hoje nós vamos no show nada mais, nada menos que da Belinha. Eu não sei se você sabe, mas nós gostamos muito da Belinha. Eu conheço todas as músicas dela. Toda a TV, esse show vai ser incrível. E é claro que para essa ocasião nós precisamos de muito bonitas, né, Liz? É, isso mesmo. É muito bonita. Sabe que é bonita? É muito bonito. É isso mesmo. Nós estamos aqui de vizama. Nós vamos fazer um arrume-se comigo. Olha só o meu look que eu vou usar. E aí, mãe? Você está preparando as coisas? Tô, só que eu estou aqui colocando cadastro. Gente, olha o meu look que eu vou aí. Porque são tantos looks que vocês estão em dúvida, né? Você vai fazer isso mesmo. É, mas a Liz vai com esse daqui de borboleta. E olha, eu tenho duas opções. Eu posso ir com esse look da Pituxinhos maravilhoso. Mas eu também posso ir com esse vestido da Andinho da Guarda. Eu tô muito em dúvida. Liz, como você acha que eu acho que eu vou fazer com esse daqui? Porque não dá pra ficar em um show de uma hora com um vestido sentado. É verdade, Liz. Eu também acho. E aí, mãe? Com qual look que eu vou? Ah, Sofia. Eu acho que você deve ir com esse look da Pituxinhos. Porque ele tá bem lindo. Ah, então tá decidido. Eu vou ir com esse look. Nós vamos vestir. E já, já voltamos com você. Gente, por favor, não reparem a bagunça do quarto. Mas é porque quando mulher se arruma, passa um furacão junto. Eu já vesti umas 10 roupas. Eu falei que eu ia vestir essa daqui mesmo. Mas eu vesti umas 10 roupas. E essa daqui foi a escolhida de verdade. Aí a Liz escolheu essa daqui mesmo. Ela vestiu só uma. É, eu vesti só uma. Mas eu escolhi essa daqui. Gente, eu nunca vi a Belinha pessoalmente. Então o meu pai desafiou a gente conseguir ver ela pessoalmente e dar um abraço nela. Como eu não quero decepcionar o meu pai e vocês, nós vamos tentar a Liz. É isso mesmo. Então, olha. Dá nota pro meu look, ó. Vou dar uma voltinha. Olha só que linda que eu estou. Coloquei meu All Star branco, o básico e a minha roupinha. E olha só esse detalhe de pérolas. Olha, armei meu cabelo. E agora eu vou colocar um arquinho. Eu vou colocar... Aqui também tem uma bagunça, mas não reparem, por favor. Eu vou colocar esse arquinho rosa aqui. A Liz colocou o dela de coraçãozinho, cheio de brilho. E, gente, eu coloquei meu All Star de borboleta também. É branco, só que tem borboleta. Nós ainda não almoçamos. Nós vamos sair daqui pra almoçar ainda. E nós já estamos atrasados porque o show é 4 horas. E já são 1 hora e a gente precisava sair 2 horas. Já vai dar 2 horas, mas não tem problema. Pelo menos a gente vai ir pro show e vai se divertir bastante. Como a gente já mostrou o meu e o look da Liz, nós vamos mostrar o look do pessoal da mansão, né, Liz? É isso mesmo. Bye. Deixa eu ver o seu look, papai. Ah, vocês estão maravilhosas. Muito obrigada, papai. Uma mais linda que a outra. Gente, inclusive, deixa aí nos comentários, qual look você achou mais bonito, o da Sofia ou o look da Liz? É hashtag Sofia. Não, o meu, né, Liz? Hashtag Liz, o meu ficou mais bonito. O meu tá muito mais arrumado. Olha o look do meu pai. Meu look é o seguinte, papai. Eu tô indo com o tênis branco. Branco basicão. Basicão. Tô indo aqui com esse conjunto aqui, todo... Qual que é? Esse aqui é o seu sou, né? Bede, né, pai? Bede. Tô indo com alguns acessórios, um relógio. Um relógio. Aliança, o anel do Carlos Henrique. É, vocês me conhecem como Carlão Bombadão, né? Mas... O nome verdadeiro é Carlos Henrique. Então, nesse anel aqui, ó, tem um H de Henrique. Olha, a gente não tá falando mentira pra vocês, não. O apelido é Carlos Bombadão, mas o nome é Carlos Henrique. É isso aí. Gente, então esse é o nosso look. Ah, não. E tem mais um detalhe aqui, ó. Um cordão. Ah, quem apareceu ali. Olha, mãe. Mostra o seu look, vai. Mas eu ainda não tenho sentido com Carlão Bombadão, porque eu vou, Sofia. Eu tô pensando com essa calça, com essa blusa cinza. Eu vou colocar uma terceira peça aqui, que é um culete, pra ficar mais elegante. E o de sempre, que é o meu tênis. Nossa, mas que tênis lindo, viu, mãe? Mas eu já vou pegar ele pra calçar e no final eu vou mostrar pra todo mundo de casa. Tá bom. E você vai com esses acessórios aqui? Vou colocar mais um cordãozinho. Ela já tá com um cordão de lua. Mas eu vou colocar mais um. Bom, galera, agora nós vamos mostrar o look do Brian e do Lucas, né, Liz? Vamos avaliar de 0 a 10. Com certeza vai ser 10 também. Porque eles são bem estilosos. Liz, o Bololô, está bem ali. Ó, Bololô, mostra. Apresenta o seu look aí pra gente. Só, filha, o meu look hoje tá bem tranquilo. Tô com a blusinha da Zara básica, preta, lisa. Sem mostrar a marca, papo. Bem discretinho. Com a bermudinha preta, a minha meinha preta favorita da Wilson, que vocês conhecem. E eu tô usando esse tênis lindo da Nike, todo branco, que eu comprei novinho. Inclusive, é igualzinho do Lucas. Porque eu comprei junto com ele e a gente é muito amigo. Então é pra gente ficar parecido também. Eu dou nota 10. E você, Liz? Eu dou nota 1. Gente, deixem nos comentários qual é a nota que vocês vão dar pra ele. E aí, Lucas? Apresenta o seu look pra gente. Sofia, essa camisa branca da New World, essa corta-vento da Nike e estilos branco da Nike também. Tá tudo combinando, né, Sofia? O que você acha? Eu dou nota 1000. E você, Liz? Eu dou nota 10. Como vocês podem ver, todo mundo tá muito bem vestido pra essa ocasião. Afinal de contas, não é pra menos, né? A gente vai assistir o show da Belinha. Gente, como vocês sabem, a Sofia é muito fã da Belinha. E a Sofia conhece todas as músicas dela. Inclusive, eu vou lançar um desafio agora pra toda a equipe da Mansão da Sofia. Quero ver se vocês sabem dançar uma música da Belinha. Caramba, realmente a Sofia é muito fã da Belinha. Agora eu vou lançar um outro desafio. Mas qual? Eu vou fazer uma competição de dança. Eu quero ver quem dança melhor. É claro que vai ser eu, né? Com certeza o Mololô tem o molejo. É, realmente, o Mololô tem o molejo. Numa competição de dança, eu acho que eu não seria páreo pra ele. Nós vamos começar com a Sofia. Fala aí, Sofia. Qual que é a música da Belinha que você vai dançar? Eu quero ver quem rebola o Mololô e mexe, desce. Tá, e eu quero ver se você sabe dançar. Tá bom. Entra na onda, rebola e balança. Que hoje eu quero ver... Caramba, realmente a Sofia mandou muito bem, galera. Agora eu quero ver vocês três. A pressão agora tá em cima da Liz. Dança a musiquinha da Belinha aí, Liz. Sabe dançar, não, amor? A sua irmã vai te ajudar. Dança uma com ela aí, Sossô. Ah, mas pode. Amiga, bate um tum tum tum, curte meu coração. Tente apegar, se vem nossa amizade. É pressão, bate tum tum tum, curte meu coração. Ah, e Liz, mandou muito bem. Eu dou nota 10. Eu dou nota pra ser mil. Eu dou nota mil. Essa Liz é demais. Agora eu quero ver vocês dois aí. Sabe que a gente não erra nunca na dança. É, vai, a gente é uma dupla, vai. Então, bota o som na caixa, DJ. Todo mundo vai gostar. E querem aprender. Quer saber? Vocês dois não é com nada. Você não sabe dançar, é nada. A gente achou que a gente tava bafando. Não, mas espera aí. Agora eu quero ver você dançar, Caramba. Eu sou a produção. Eu não sou dançarino, não, tá? Ah, tá bom, né? Mas a próxima você vai ter que dançar sim. Ah, então nós vamos fazer um combinado. A Belinha vai me ensinar a fazer um passinho de uma música dela. Aí eu danço pra vocês. Combinado, 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 combinado. Tá, então parece que quem levou a melhor nesse desafio da dança aqui foi a Sofia, né, galera? Mas por quê? Foi ele e o Lucas, não? Eu, papai. É, eu acho que a dupla Sofia e Liz mandou melhor que a dupla Brian Bololô e Lucas, viu, gente? Na dança. Eu vou lançar um outro super desafio pra Sofia, pra Liz, pro Brian Bololô e pro Lucas. Esse desafio. Entendi. Esse desafio realmente é muito difícil e eu acho que vocês não vão conseguir cumprir ele não, hein? Eu nunca decepciono os meus fãs. Não, você sabe que é muito competitivo, então com certeza independente eu vou ganhar. Então tá, esse desafio é o seguinte, eu quero ver se vocês vão conseguir entrar no camarim da Belinha. O quê? É impossível. Calma, gente, calma. Não é só entrar no camarim dela, não. Vocês vão ter que entrar no camarim da Belinha e dar um abraço nela. Ai, meu amor. Não, mas calma, gente. Não precisa esperar. Com certeza a gente vai conseguir, porque a gente é muito fã da Belinha. É, tudo bem. Eu sei que vocês são fãs dela. Agora, conseguir entrar no camarim dela já é uma outra questão. Tá lançado o desafio e acompanha esse vlog até o final pra gente descobrir se a Sofia e a turma dela conseguiu entrar no camarim da Belinha e dar nela um super abraço. Você já sabe, né, pá? Se tá difícil, chame a Liz e se não tá nada impossível pra mim. Quem tá comigo? Eu. Eu também. Oiê. É, galera. Já que vocês estão bem confiantes, então eu vou lançar mais um desafio. Mais um, produção? É. Mais um. Além de vocês terem que entrar no camarim da Belinha e dar nela um abraço, vocês vão ter também que dançar uma música com ela. Ah, não, pai. Isso é impossível. Não, não. Eu acho que se ela vier o Lucas dançando feio desse jeito, ela vai ficar triste com a gente. Vai expulsar a gente do camarim. Como diz a Liz Boladona? Blá, blá, não é, né? Isso não tá nada impossível, gente. Vai ser molechinha. Manda outra nesse vídeo, produção. É, realmente a Liz tá muito boladona. Tá, então vocês primeiro vão cumprir esse desafio, depois eu lanço outro desafio, viu, Liz? Tá combinado. É isso aí, galera. Então, agora a gente vai almoçar pra gente ir pro show Tabelinha e mostrar todos os melhores momentos pra vocês. Gente, agora se preparem pro menino mais bonito dessa mansão. Ah, 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 gente. Cheguei. Você queria ver meu outfit? Eu quero. Então eu vou apresentar pra vocês. Apresentem. Meu tênis do Ben 10, lindo. Não, não, não. Peraí, peraí. Isso não é um tênis. Isso é uma lancha. 46. 46. Ah, fala mais um pouquinho. Que pesão que é esse. Você é um gigante, né? Só pode. Ó, então, deixa eu continuar aqui. Meu tênis lindo do Ben 10 aqui, verde, branco e preto, com a calça básica, né? Isso aqui é o quê? Um cinza ou um bege? Não sei. A minha blusa pretinha com o cílulozinho da Nike, né? Porque... E o que você acha, assessor? Que nota que você dá? Ah, eu dou nota mil. Um milhão. Um milhão? Um milhão. Ah, então eu toquei, assessor. E você, Liz? Gostou do meu look? Eu dou nota mil e vinte e um e cinquenta. Eu tô com uma hora. É, é puxar saco. Olha, é puxar saco demais. Não é puxar saco, não. Não é só porque que ela é o meu primo. Tá, então, gente, olha só. Deixa aí nos comentários que o meu look foi o melhor, beleza? Gente, olha só. Minha mãe já trocou de look e agora ela decidiu, né, mãe? Ó, mais ou menos, Sofia. Eu já coloquei, eu decidi por esse look. Mas como eu tenho muita dúvida, eu tô levando essa bolsa aqui, ó. Mãe, mas pra que isso? Com mais algumas opções. Que que é isso, mãe? Olha aqui, eu tô levando esse cinza. Porque se no meio do caminho eu desistir, eu troco pelo cinza. Porque eu sou muito indecente. É, mãe, eu também. A minha mãe é como eu. É, veste 15 roupas pra decidir uma. Só uma, gente. E olha só, mas eu não carrego bolsa com roupa, né, mãe? Ah, mas eu vou levar, Sofia. Porque eu posso mudar de ideia na metade do caminho. Tá, mas... Como a gente tá indo muito longe, eu prefiro trabalhar com a cabeça, né? Tá, mãe. Então agora apresenta o seu look. Eu coloquei uma calça off. Off. De alta alta. Coloquei uma regatinha off. Coloquei... Branca, né, mãe? Off. Ah, ela colocou um cintinho aqui, marronzinho, com detalhe dourado. Isso. Aí, por enquanto, ela colocou esse... Esse culete. Esse culete. Que é uma terceira peça pra ficar mais magrinha, mais elegante. Coloquei... Tá, mas isso aí é vinho, né, mãe? É um vinho. Não é vermelho, não, né? Não, é um vinho. Ah, tá. Ele tem um nome mais chique que chama Shelby. Ô, mãe, mas você não tá nos Estados Unidos pra falar tudo em inglês, não é? Mas esse culete aqui é um Shelby, que é mais chique do que vinho. Coloquei meus acessórios prata, fiz aquela escova pra mim. Aquela escova no cabelo. E não é pra dentro. Foi pra fora. E como de praxe, o meu sopa, que é a sensação do momento que as blogueiras amam. E eu aderi essa ideia, gente. Vocês gostaram do meu look? Deixem nos comentários. Eu dou nota mil, mãe. Que maravilhosa. Ah, eu vou trocar. Eu vou dar um milhão. Um milhão. Já tá na hora. Vocês vão ficar aí mostrando o look, se arrumando até que dia. Calma, papai. Eu só vou passar meu maquiagem, tá bom? É rapidão. Tchau. É só mais humorinha. É só mais humorinha. Bom, galera. Agora nós estamos indo almoçar e... Cadê o Caíque? Caíque, aonde você tá indo? Tchau, né? Ah, o meu primo é uma marmota. Vai chegar todo ralado e vai doer. Não vai demorar. Isso aí não vai demorar três horas pra chegar no restaurante. Mas sete horas e meia pra chegar na rua de baixo. Aí ele passa, passa lá em São Paulo, volta pro Espírito Santo. Depois vai em São Catarina. Daqui 20 minutos ele chega no show. Gente, os meninos me apressaram tanto que eles não deixaram eu passar minha maquiagem. Então eu tô passando aqui o meu perfume, o meu fio dental e minha maquiagem. Porque eles ficaram assim, Sofia, vai logo. Nós já estamos atrasados, precisamos de almoçar. Então eu tô passando aqui no carro, né, Liz? Sofia, a Lisboa, a dona também tem que ficar cheirosa igual a você. Tá bom, Liz. Me dá o pescocinho. Prontinho. Oh, yeah. Então é isso, galera. Até lá no restaurante. Acabamos de chegar aqui no restaurante e olha só. Hoje eu vou almoçar fricassé, frango empanado, arroz e feijão. E eu vou dar uma beliscadinha aqui no churrasco do meu pai. Tá muito bom. E aí, Bololô, o que você tá almoçando? Ah, Sofia, o meu prato, você sabe, tem de tudo um pouquinho, né? Tem feijoada, tem frango empanado, tem frango ao molho branco. Tem uma farofinha que o Bololô gosta muito. Vinagretezinho, viu? Eu acho que vão faltar mais coisa. Porque você sabe, né? O Bololô tá sempre com fome. E aí, gente, o Bololô realmente tá sempre com fome. E aí, Kaique? Nossa, o meu prato hoje é bem simples, porque eu tô com pouco apetite. É só um arrozinho mesmo, um fricassé, uma carninha, um purê de batata e um refrigerante, que não pode faltar, né? Mas eu preferi um x-bake, eu vou ser bem sincero. E aí, Lucas? Sossô, eu peguei um arrozinho, um vinagrete, um churrasquinho que é do seu pai, só não conta pra ele. E um beijo. É o quê? Churrasco. E aí, pai, e o seu almoço? Bom, o Carlos é bombadão, então eu como muito. Coloquei um arrozinho, um vinagrete, uma saladinha também, um tomate, coloquei aqui uma cenoura, cenoura gratinada, batata doce, feijão preto, queijinho assado e três quilos de carne assada. E você, mãe? Hoje eu tô um pouquinho enzoada pra comer, então eu coloquei só um arroz, um feijãozinho preto, um pouquinho de purê, eu vou dar uma beliscadinha aqui escondido do churrasco do seu pai. E aí, Liz, e o seu almoço? Meu almoço, ele é bem simples. Eu peguei frango encarnado, um arrozinho, vou pegar um frango preto, vou pegar uma frango de carne, um de coraçãozinho, um purinho pequenininho. Hum, bem simples, né, Liz? Meu suquinho acabou de chegar, da minha mãe, o da Liz, o do meu pai é uma água com gás, com limão, né, espremido. Ele é uma água com gás, gente. Deixem nos comentários se vocês também gostam. O Lucas tá tomando uma Coca-Cola, e o resto aqui é tudo Coca-Cola. Santa é melhor. Pepsi é melhor. Deixem nos comentários qual refrigerante é o seu preferido. Então é isso, até lá no show, gente. Acabamos de chegar aqui no show e olha só como tá lotado. Eu amo receber o carinho dos fãs. Com certeza esse show vai ser muito divertido. A gente vai cantar, a gente vai dançar, e o melhor de tudo, a gente vai comer. Não tá na hora não, Brian. Aqui não tem jeito. É, e o melhor de tudo, a gente vai receber o calor, o abraço dos nossos fãs, né, Lucas? Esse show vai ser muito legal. É, com certeza, essa vai ser uma experiência incrível. Torçou, olha só como esse espaço está literalmente louco. É muito gostoso receber o carinho dos fãs, né, Laura? É, muito emocionante. Gente, é muito legal. É incrível receber esse produto direto, esse carinho dos fãs. Receba aí um grande beijo de toda a família Sofia e Bizz, né, galera? É isso mesmo. Porque essa roda é nossa. E de mais ninguém. Liz, você tá muito animada pra esse show, Liz? Gente, eu tô muito feliz. Qual que é a sensação de tão autóquico dos fãs, Sofia? É muito bom, gente. É muito bom receber o carinho dos fãs. Inclusive, a letra do bolo é muito feia. Obrigada pelo carinho, tchau. Gente, sente só a energia desse lugar. Olha só o tanto de pessoa. Tá muito cheio. Com certeza o show da Belinha vai ser muito legal e muito divertido. Com certeza vai ser incrível. Tchau. Gente, olha só o lugar que nós estamos sentados. Bem de frente ao palco. A gente vai acompanhar tudo de pertinho. E isso vai ser simplesmente demais. Galera, vou falar pra vocês que a gente tá num lugar muito privilegiado. Olha essa vista. A gente tá bem na frente do palco, Lucas. Ai, Bolô, eu já tô muito ansioso. Eu só queria uma pipoquinha, né? Não, eu não queria nem uma pipoquinha, pra falar a verdade. Eu acho que eu vou subir no palco e começar a dançar lá com eles. O que você acha? Eu acho uma péssima ideia que você dança bem mal, hein? Ai, Lucas, não precisa me humilhar desse jeito também. É, desculpa. Mas o que importa é que a gente tá num show da Belinha. A gente tá muito ansioso. A gente tem certeza que vai ser um espetáculo. E Bolô, né? Acabou que vai começar. E a gente tá muito feliz, né, Lucas? Então me dá um abraço. Tô brincando, não me abraço. É, eu queria dar um abraço mesmo na Belinha, não é em você, não? Sou chato. Gente, sem dúvida, uma das melhores sensações é receber o carinho dos fãs. Olha só. Galera, o show da Belinha tá ficando lotado. Com certeza esse teatro aqui não vai caber mais pessoas. Olha só isso aqui, gente. Sente só a energia desse local. Gente, esse lugar tá ficando lotado daqui a pouquinho. Não vai caber nem mais uma pessoa sequer. E o show vai ser simplesmente insano. Tchau. Ai, Luana, eu tô muito ansioso pra começar esse show logo. Eu também. Porque esse lugar tá incrível. Olha só quantas pessoas estão fazendo foto com a Sofia e com a Alice e com os moradores da mansão dela. Muitas fotos. O que que você acha da gente também começar a fazer shows por aí, hein? Nossa, eu acho isso muito legal e acho que os fãs vão dar prazer. Será que vocês vão gostar? Deixa aí nos comentários se vocês querem que a Sofia e a Alice também façam show por todo o Brasil, assim como a nossa amiga Belinha. O que que você acha da gente começar a fazer shows pelo Brasil, assim como a nossa amiga Belinha, hein? Pra mim seria um prazer. Pai, eu tenho essa ideia. Desde quando eu comecei o canal, eu quero muito fazer shows. E aí, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. Se vocês comentarem muito, 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 muito mesmo que vocês querem que a gente faça show, a gente vai começar a fazer shows por aí. Quem sabe até com a nossa amiga Belinha. Porque essa onda é nossa. E de mais ninguém. Galera, olha só. Faltam cinco minutos pra começar o show e a Sofia e a turma dela não param de fazer fotos, galera. Olha só a fila pra fazer fotos. Que incrível, galera. Galera, com certeza não é nada mais satisfatório que receber o carinho dos fãs. Galera, eu acho que agora o show vai começar. Olha só a energia, a emoção da galera nesse lugar. Eu tô muito ansiosa. Belinha, Belinha. Que sensação incrível, Sofia. Belinha. Vai começar. Eu posso pedir pra começar o show agora? Sim. Eu tô muito ansiosa. Belinha, ela vai entrar agora. Que legal, né? Que sensação incrível. Desde sempre, Belinha demonstrou talento pra arte. Com três anos de idade, começou a gravar vídeos pra internet. É, 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 é. Esse é o meu time. Esse! Eu tenho um time aqui. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara que eu cheguei. Quando você não fará O que você não fará A família sente o grave É a velhinha cuja sangue É a velhinha cuja sangue É a velhinha cuja sangue Tá muito legal Tá muito legal Pra aqueles batetas ali Estão pensando Eu achei aqui o Danimado pra curtir o Jardimão Agora sim, deu pra escutar direitinho Então, quero ver todo mundo dançando e cantando bastante comigo, tá bom? Sim! Vamos ao vídeo! Ninguém vai ficar parado Vamos fazer bastante, já acabou de lado Vamos fazer um movimento, você não pode ficar parado Ninguém vai ficar parado Eu adoro essa música! Vem, vim, vim, vim Vem comigo nessa onda que eu vou te ensinar Olha mesmo, só me agradeço a você me acompanhar Um look com muito brilho e pra completar Quero ver você dançar, na hora que eu vou dançar Todo mundo vai descer, vai subir e revolver Essa é a nova onda que vai te gravizar Galera, realmente o show da Belinha é muito animado, é incrível Quero ver você dançar, na hora que eu vou dançar Todo mundo vai descer, vai subir e revolver Ninguém consegue entrar parado, tá todo mundo dançando Todo mundo vai descer, vai subir e revolver Essa é a nova onda que vai te gravizar Eu acho que a Belinha vai querer contratar o brau e o meu rolô pra ser dançarino dele, galera Todo mundo vai descer, vai subir e revolver Essa é a nova onda que vai te gravizar Estilose igual a Barbie e vai te fazer que não Foi, foi, foi que legal Com vocês Boa, pessoal Ai, pessoal Ai, pessoal A gente tá muito feliz de estar aqui juntinho com todos vocês que é a primeira vez que a gente vem pra cá e eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tava ouvindo ali atrás? Mas, porra, eu sou um dia muito animado. Eu tô muito animada. Vamos fazer um acordo aqui hoje. Vamos fazer com que esse show aqui da Belinha de hoje seja o melhor show de todas as vezes. Muito bem. Então a gente luta com a animação de vocês. Vamos dançar. Essa é a minha preferida. A Métra mandou. Vai ter que obedecer. Vai ter que rebolar. Movimento e mexe, 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 mexe. Tá muito divertido. Já que a gente cantou, a Métra mandou. Vamos brincar de a Métra mandou. Gostou? Sim. Sim, liga pro pessoal. Olha, é muito fácil. O nome já diz tudo. A Métra mandou. A Belinha vai ser a Métra e a gente vai fazer tudo o que ela falar. Combinado? Sim. Ela vai lançar um desafio pra gente. Todo mundo pular de um pessoal, porém, girando. Girando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O Lucas tá imitando um zumbi ali, ó. Que angústia. Parabéns, vocês conseguiram. Mas peraí, tem mais. Tem mais. A última, o meu amor, bem difícil. Tem que ser um bem difícil. O pessoal vai conseguir. Eu acho que o pessoal aqui não vê, não vai conseguir não. Quero ver. A Métra mandou todo mundo pular igual o Canguru. O show tem que continuar. Então vamos de mais uma música? Sim! Vamos, vamos, gente! Gente, a Sofia gosta muito de dançar. Mas eu nunca vi ela dançar tanto quanto aqui no show na Belinha. Frente-te no que quer, frente em tudo o que vier. Finta nessa música do verão. Já nação do mundo, já me separando. Já nação do verão, a velha, a curta do ano. Já nação do clima, a dia já tá chegando. E de dia em casa vai te ver, e a festa tá começando. Vem, meu amor, você não sabe ser, cantação. Um com as mãozinhas faz um coraçãozinho. E com as amigas, vai, joga de ladinho. Vem, tá, meninas, que hoje são um trométrico. Com o look de dormir, dancinhas, make-ins e slash. Um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se ver. Um braço pra cima, um braço pra frente. Cruzando as pernas, um braço pra trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua! Rodando, rodando, braços enxergados. Não pode parar, continue rodando. Não pode parar, rodando. Quero saber quem é que consegue ficar a luz. Estátua! Eu caí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos Caramba, Sofia, nós acertamos É o bimbo aqui mesmo Nossa, ele é muito animado, né? E olha, eu tenho um segredo pra falar pra vocês Eu cansei muito Eu cansei muito Você tava pulando lá atrás? E olha, eu acho que todo mundo aqui tá cansado E tá querendo ir embora, tenho certeza, não é isso? Não! A gente não ia dançar mais A gente não tá aqui e eles não querem ir embora A gente vai ter que arrumar alguma coisa pra fazer O time Lua Já sei, eu tive uma ideia E se a gente fizer um desafio O pessoal da plateia, vocês topam? Sim! A gente topa, né Sofia? Enquanto mais ainda Que nesse então O time? Por exemplo O meu time mesmo vai ser esse aqui Da direita, time Lua Ela pegou o time dela, eu também vou pegar o meu O meu time vai ser o do melhor E com certeza a gente vai ganhar, né Sofia? E aí Tá, mas vamos lá Sofia, você falou pra fazer desafio Então, manda aí o que vai ser O final que a gente fizer uma mímica dos bichos E aí, final É Você topa, Luizinho? Mas ó, é o seguinte Quando a guia estiver fazendo a guia Vem com o meu time, ó Ninguém sopra Cada um vai ter que acertar o seu então Tio, com certeza a gente vai ganhar esse desafio Tio, com o meu time Tio, com o meu time A gente tem que acertar ele Quando a gente tá grito, vocês gritam bem alto Aparece a doença Aparece a doença Aparece a doença Era uma galinha? Era uma galinha Eu acho que 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 era uma galinha É, mas é galinha Mas era uma galinha Mas era uma galinha 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 É a serpente! É a serpente! Não, é o cachorro Não, aqui não é cachorro Depois que passou e ficou na areia Não, é cachorro Não, é cachorro Eu acho que é cachorro É um sapo! É um sapo! 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 Aeeeeee Não 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 Mas eu não sei qual é o lado mais animado Mas eu não sei qual é o lado mais animado Sapo! 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 É, até que eles gritaram alto Mas não vão gritar mais alto que a gente Né, Sofia? Sapo! 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 Ela ouviu mesmo, né? Ouviu! Sapo! 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 O coração da pijera vai confiar Correndo da velhinha você vai ter que dançar Bota o bocadinho na frente, joga o papelado Brudinho na frente, você não gosta para nada Vinha, não fica para a mulher Vem, vem, vem E eu vou te convir pra vocês Tchau! Eu curti muito o show Mas agora eu preciso cumprir o desafio do meu pai Eu preciso dar um jeito de entrar no camarim Bela O segundo desafio é dar um abraço nela E depois eu tenho que dançar uma música Bela Você acha que eu vou conseguir? Eu acho que os desafios que eu passei pra você Não são fáceis, mas nós vamos tentar E eu vou te ajudar É lá, a gente vai cumprir Sofia, olha só, a gente agora está cumprindo O desafio de entrar no camarim da Belinha É São três desafios que eu lancei Entrar no camarim por segundo Dá um abraço na Belinha Dançar uma música com ela A gente está vendo a Lua aqui de pertinho Tudo bem, Lua? Cara, vocês sabem muito animado Eu chorei por sua causa Mas não tem como não ficar animado No show com energia lá em cima Olha só Antes da gente chegar aqui no show Eu lancei três desafios pra sofrer Primeiro, ela está conseguindo Porque ela tem que entrar no camarim de vocês E eu vou te dar um abraço Entradão de vocês Segundo desafio Ela precisa dar um abraço Tá vendo? E o terceiro é o mais difícil Ela tem que fazer uma busca da Belinha junto com ela Será que ela vai conseguir? Gente, óbvio Eu vou facilitar pra ela a entrada agora Porque a gente sabe que o camarim vai conseguir Cumprir todos os desafios Toma isso! Que legal! A Lua vai ajudar a Sofia a cumprir Todos os três desafios, galera! Galera, olha só A Sofia está conseguindo cumprir o desafio Ela entrou Ei, Belinha, tudo bem? Olha só Foi fantástico Maravilhoso Não é impossível ficar parado Eu me diverti bastante Olha, eu vou te dizer Eu já vi vários shows Mas o seu é simplesmente incrível É o mais fantástico de todos E o mais animado E olha só Eu lancei três desafios pra Sofia E pra galera da mansão da Sofia Antes de sair de casa O primeiro desafio Ela teria que entrar Aqui no camarim Esse desafio Ela já conseguiu Porque a Lua ajudou E ajudei! O segundo desafio Eu vi que ela já cumpriu Mas tem que registrar aqui A galera tem que ver Que ela te dá um abraço E o terceiro? Agora o terceiro desafio Eu achava que ele era o mais difícil Agora eu já não acho mais Que é ela dançar uma música da Belinha Junto com a Belinha Claro! Qual que você vai querer dançar, Sassão? Já que a Belinha escolheu a música E a Lua cantou lá atrás Então agora vai ter que dançar Todo mundo junto Inclusive meu amigo Vinny Bug! Aêêêêêê! Vamos dançar então Ninguém me desafiou Mas é porque eu tô com vontade mesmo Agora eu vou ter que dar um abração No Vinny Bug Muito legal esse termino Prazerasso conhecer o pessoal Eu posso abraçar ele também? Achei que você teve que passar a nossa churinha Não, eu quero dar um abraço Você vai levar ele no seu marido ou não? Além do Winnie Bug Todo mundo sabe que o Bololô Tá sempre com fome Agora vamos cumprir o terceiro desafio da Sofia Galera, olha só Então agora vamos ver Sofia, Belinha E toda a família da Belinha Cumprindo esse terceiro desafio Galera, realmente a Sofia conseguiu cumprir todos os desafios Mas agora eu vou pegar vocês todos surpresos Eu vou lançar um super desafio pra todo mundo Quero ver todo mundo, geral Gravar um vídeo Pro canal da Belinha, pro canal da Sofia E pro canal do Winnie Bug Vocês topam? Sim! E aí galera, realmente essa galera é muito animada Então a gente vai produzir vários conteúdos Vários vídeos super legais Que vocês acompanhem Porque virão muitas novidades por aí, né galera? Isso! E esse foi o vídeo de hoje E se vocês gostaram Se inscrevam no canal e deixem o like Porque essa onda é nossa E de mais ninguém Amo vocês! E se inscrevam no canal 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 e se inscrev